A economia voltou a crescer no país. O Produto Interno Bruto avançou 1,9% no primeiro trimestre do ano. Com o resultado, o Brasil subiu no ranking global de crescimento. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, e somou 2,6 trilhões de reais. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, e é o principal indicador sobre a evolução da economia. De acordo com o IBGE, o resultado positivo deste trimestre foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período. Maior crescimento para o setor desde o quarto trimestre de 1996. É importante destacar que esse crescimento da atividade agropecuária se deu em virtude da boa safra, sobretudo da safra de soja, da safra verão. Mas outros produtos também influenciaram positivamente para esse resultado, tal como o milho primeiro safra, a cana-de-açúcar e também o café arábica. Já o setor de serviços cresceu 0,6% no período. O resultado foi puxado principalmente pelos setores de transportes e atividades financeiras, ambos com um crescimento de 1,2%. Já a indústria apresentou estabilidade no primeiro trimestre de 2023. O resultado superou as estimativas do mercado, inclusive a feita pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, que prevê um crescimento de 1,2% da economia brasileira em 2023. Eu acho que o PIB vai crescer mais do que o FMI prevê. Eles vão ficar surpresos com a nossa economia e nós temos que ir fazendo as coisas devagar. Agora nós vamos começar a anunciar um projeto de investimento em infraestrutura. As mesmas coisas vão acontecendo. Em nota, o Ministério do Planejamento afirmou que o desempenho do PIB no primeiro trimestre indica que a economia pode crescer mais que o previsto pelo mercado financeiro neste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já é preciso pensar em 2024. Para ele, o cenário é positivo, com o controle da inflação e redução da taxa de juros. Para manter a economia gerando emprego, a gente precisa tomar cuidado com 2024 e não ter clareza de que nós temos aí uma oportunidade muito boa, porque a inflação está vindo controlada, o que abre uma janela de oportunidade importante para a política monetária. Obrigado. Obrigado.